Amém. Em nome de Jesus, esteja jogando agora porque é, Senhor, todo Espírito contrário, Senhor, porque está escrito na Tua Palavra que toda arma forjada por nós não prosperará e toda língua que se levantar contra a Tua Igreja, Pai, contra o Teu povo, nós a condenaremos. Porque é serança daqueles que servem o Deus vivo, o Deus único, o Deus fazer-se a cruz. Amém. 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 Em nome de Jesus, esteja agora, Senhor, eu entrego, meu Senhor, a minha causa em Tuas mãos. Amém. 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 diz em Jeremias que os planos que o Senhor tem para nós é plano de paz e não de regras não achei cansado vai atravessar se anda na vontade Deus em nome de Jesus em nome de Jesus abre essas portas que estão fechadas abre essas portas que estão fechadas meu Deus em nome de Jesus entregue em duas mãos está entre mim e em ti Senhor só o Senhor entregue em duas mãos Deus entregue a vida do pastor Rafael entregue a vida das coisas dele o filho dele que caiu aqui em todos que se for abertura houve alguma fatura no sucesso daquela criança que o Senhor esteja agora em nome de Jesus voltando tudo para o mundo por aquela criança para a alegria do pai e da mãe a pessoa também a criança Deus está lá em cima em nome de Jesus e as tuas mãos estejam perdidas sobre ele o Senhor em nome de Jesus a tua palavra diz a tua palavra diz que o inimigo virá e o inimigo virá contra o Senhor em nome de Jesus vai amarrando o valente Senhor vai jogando por terra o inimigo Senhor é momento de oração Pai é tempo de orar Senhor feliz é aqueles que te buscam diz a tua palavra Senhor e nós te buscamos nesta noite Pai e nós invocamos o teu nome ó Deus forte ó Deus todo poderoso ó tu que estás acima das estrelas Jesus 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 derrama 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 do teu azeite sobre a igreja a palavra diz Pai que não pode faltar sobre nós as vestes brancas e nem o azeite sobre a nossa cabeça Senhor meu Deus em nome de Jesus em nome de Jesus derrama-se para ter paz derrama Senhor Jesus derrama do teu Espírito do teu Espírito do teu Espírito Senhor do teu Espírito Senhor a tua palavra diz que o Espírito te glorificará porque há de receber o que é seu ó Espírito Santo de Jesus Cristo Espírito Santo de Deus venha sobre nós nesta noite venha-nos renovar venha-nos restaurar venha meu Deus renovar as nossas forças renova nossas forças meu Senhor renova as nossas forças Espírito Santo como as correntes de toda a guerra Senhor como o novo salvagem Senhor renova as nossas forças Senhor precisamos de novo Senhor precisamos de restauração Amar o valente Amar o valente Amar esse demônio que quer colocar sono das pessoas ó amar o valente Senhor amar esses demônios que querem tirar as pessoas da tua presença porque ele sabe meu Deus que na tua presença a tua tristeza salva de amesia porque a amesia do Senhor ela é a nossa força e a tua palavra diz Pai que todos os muros estão ao redor de Deus Amém assim o Senhor está ao redor do teu povo assim está o Senhor ao redor do teu povo Aleluia 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 Deus bendito Deus poderoso Deus bendito Deus bendito Deus bendito Deus bendito Muito obrigado por estarmos aqui por estarmos diante de ti Pai, em nome de Jesus Cristo, eu esteja amarrando os demônios que agem na vida desses homens. Põe esses homens em liberdade, Pai. Coloca dentro do coração deles, Pai, o desejo de realmente trabalhar pelo povo. Pai, em nome de Jesus, eu coloco o prefeito da nossa cidade em Tuas mãos. Ainda que ele não creia, Senhor. Mas eu creio, nós cremos, a igreja acredita, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma a vida do Elias Calíbo em Tuas mãos. Que ele se curve, que ele se dobre diante de Deus, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que ele possa fazer, Senhor, um bom governo para a cidade de Belo Horizonte. Nós entregamos também o Senado Federal agora. Tanta corrupção, Pai, tanto sujeito. Levanta-lhe homens responsáveis, Senhor. Assim como o Senhor nos levantou da rua com o Dito Sol, Pai. Para corrigir, Pai, a corrupção de Israel. Levanta homens ali, Pai, com esse mesmo poder espírita. Para corrigir, Senhor. Esses homens que estão governando a nossa nação. Para que eles, Pai, possam ver, Pai, o sofrimento do povo se converter a gente. Agora eu tenho o nome. Em nome de Jesus, Pai. Visita o Presidente da República agora. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. O Senhor sabe o que eu faço aqui, Pai, a oração de justiça. Pai, em nome de Jesus, Pai. Ainda que ele não crê, a Tua Palavra diz, Pai, como ribeiro. Aleluia. Como ribeiro de água. Assim é o coração do Rei em Tuas mãos, Senhor. Vai lá, Senhor. Em nome de Jesus. Que faça justiça na vida daquele homem. Para que ele venha se arrepender. Ele e os Seus ministros. Ele e os Seus sábios, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Tua Palavra diz, Pai, que nós devemos orar. Que nós devemos orar. Que nós devemos orar. Que nós devemos orar. Obrigado.